Para falar sobre a rede Record, sobre o que está acontecendo, olha só, tem um tipo de ataque que se chama Ransomware. É um tipo de ataque que ultimamente se tornou o mais utilizado por hackers. Como é que eles fazem? Eles, primeiro, invadem o sistema. Depois eles ficam nesse sistema analisando toda e qualquer vulnerabilidade extra que tem o sistema. Então imagina que os hackers conseguirem entrar no sistema da Record e não sabemos quando. Pode ter sido um mês atrás, um ano atrás talvez. E eles de dentro do sistema descobrem toda e qualquer vulnerabilidade. Eles ficam trabalhando nisso. Eles ficam muito tempo trabalhando nisso. A gente consegue entrar aqui nessa área do sistema? Não. Vamos tentar entrar então. Eles tentam uma, duas, três, ficam tentando até conseguir. Nós conseguimos outra. Agora conseguimos acesso a outra. Quando eles conseguem acesso a tudo ou a praticamente tudo, o que eles fazem? Eles primeiro baixam tudo aquilo para eles terem acesso a tudo sempre. Depois eles cortam o acesso da emissora. Ou seja, a Record fica sem acesso àquilo e eles colocam uma senha. Ó, você foi atacado, tem aqui a senha tal. Colocou a senha, a gente libera. Não colocou a senha, a gente deleta tudo e ainda vai expor tudo. É isso que foi dito. Entrar em contato com a Record. E segundo as fontes lá da Record, os hackers pediram primeiro 7 milhões de dólares. Na cotação atual, um pouquinho mais de 35 milhões de reais. Depois eles fizeram desconto por 5 milhões de dólares. Um pouco mais de 25 milhões de reais. Se não, dizem os hackers, eles vão criar um blog e aí eles vão disseminar tudo o que tiver de confidencial, tudo o que tiver de podre da Rede Record será disseminado nesse blog. Então, os hackers estão pedindo ainda uma indenização milionária. Hamsomware, esse tipo de ataque, é chamado porque é praticamente um sequestro dos dados. Não é como entra alguém, imagina, agora não falando de hacker, imagina que entra alguém na sua casa e rouba tudo. Já aconteceu comigo quando morava em Barcelona. Entraram e roubaram tudo. Tá, você teve lá o prejuízo. Nesse caso não, não roubaram tudo. Sequestraram e aí imagina alguém rouba, tira tudo que tem na sua casa e fala ó, me paga tanto que amanhã tá tudo de volta aí, hein. Você não vai nem ver. Você acordou assim, nossa, voltou tudo pra casa. É isso, é praticamente um sequestro. Então, só que aí nesse caso tem um agravante, que os hackers ainda falam que ó, a gente não apenas não vai mais te dar acesso, a gente também vai expor tudo. Então, aí é que tem o clima de pânico. Por quê? Porque nós sabemos que a Record é assim com o governo Bolsonaro. Nós sabemos que a Record, inclusive eu falei aqui no começo do vídeo, a Record parou de falar que existe o fome do Brasil, parou de falar que a inflação tá alta, parou de fazer todo e qualquer tipo de matéria que seja um pouquinho crítico ao Bolsonaro. Eu lembro, inclusive, quando o Bolsonaro tinha acabado de assumir, a Record tinha cortado o Paulo Henrique Amorim do programa que ele criou, que era o programa de domingo na Record, que concorria com o Fantástico e que na época do Paulo Henrique Amorim chegava até num nível de audiência muito bom. Ele foi cortado a pedido, não tenha dúvidas, do Bolsonaro. Será que isso tá nos e-mails? Será que tem e-mail de gente do governo Bolsonaro pedindo pra diretores da Record, ó, demite aí o Paulo Henrique Amorim? Infelizmente ele não tá vivo mais pra ver isso. Mas, sabemos que o governo Bolsonaro interfere muito, não só na Record, mas também em RedeTV, em outras emissoras, você vê aí que tem emissoras como a RedeTV, que contratam só bolsonaristas. A RedeTV tem o programa do Lacombe da traço de audiência, traço de audiência em TV. Pra ler na TV aberta, o programa dele tem menos audiência que um vídeo qualquer do Plantão Brasil. Qualquer um dos vídeos que eu publico aqui todos os dias tem mais audiência do que um programa de TV aberta. Mas, tão levando muito, né, governo Bolsonaro. Aí, eu penso, será que parte dessa comunicação é feita por e-mail? Se for, os hackers têm acesso. Aí fica bem difícil. Pior, eles tendo acesso, eles podem dizer quanto ganha cada pessoa na Record, quem tá ganhando mais, se tem mulher ganhando menos que homens que estão na mesma qualificação, ou seja, machismo. Acesso a absolutamente tudo. Dados sigilosos de negociações, quanto custa fazer, quanto custa pra transmitir tal coisa, pra transmitir um evento, pra fazer uma novela, não sei o quê. Dados que quando os concorrentes da Record tiverem acesso, se as concorrentes da Record tiveram acesso a isso, se foram publicados, é péssimo. Imagina se tem uma empresa, uma empresa grande, e aí os seus concorrentes têm acesso a absolutamente todos os seus dados financeiros, sigilosos, e-mails, como você faz pra negociar, como não faz, tudo mais. Lembremos também que a Record faz alguns anos eles entrarem em briga direta contra a Rede Globo. Você vê várias vezes na Record matérias acusando a Rede Globo de vários crimes. E a Rede Globo dificilmente acusa a Record de volta. É raro. Faz uma vez ou outra, mas dificilmente acusa de volta. A Rede Globo fica, ah, vocês estão lá atrás na agência, vocês que se dane. Aí, será que não tem coisa da Record, assim, conjecturando, tentando fazer alguma coisa em conlui com alguém contra seus concorrentes? Pois bem, não sabemos. Talvez venhamos a saber. Tem aí 25 milhões que a Record vai ter que pagar se não quiser que o Brasil e o mundo inteiro saibam disso. Por isso o clima é de total pânico. Aí tem uma coisa. O jornal da Record foi exibido ontem. O jornalista, o âncora, até falou, olha, parabéns aí para a equipe que estão trabalhando na raça. Eles voltaram a usar fita. Sabe essa fita? Fita cassete? Fita que você coloca. Voltaram a usar fitas e carne. Tem um tipo que parece um disquete grande assim, que cabe mais. Aí eles voltaram a usar isso. Coisa dos anos 90. Tá funcionando assim a Record hoje. Como nos anos 90. Os hackers também falaram para a Record o seguinte, olha, nós analisamos todas as falhas no seu sistema e vocês pagando a... Eu nunca vi um negócio desse. Eles falam, vocês pagando a fiança aí, vocês pagando o sequestro, a gente não apenas vai te devolver todos os bens e garantir que vai ficar tudo confidencial, mas a gente também vai ensinar a vocês como a gente fez para invadir. Cada partezinha do sistema a gente vai ensinar como a gente fez para invadir para que vocês não precisem pagar novamente, né? Porque imagina, você está lidando com criminosos. O criminoso vai e fala, ó, me paga 25 milhões que eu te dou a senha. Primeiro, ninguém garante que ele vai dar a senha, que ele não vai pedir mais 25. Segundo, ninguém garante que ele não vai pegar a senha e vai invadir o sistema de novo amanhã. Depois fala, ó, me paga mais, invadir de novo. Você não... É igual você... Alguém rouba a sua casa, pede o sequestro lá dos seus móveis, você paga, o cara devolve os móveis. No dia seguinte ele pula o muro de novo e rouba tudo. Não, espera aí. Não, nesse caso não. Os hackers disseram para a equipe da Rede Record, para a Cúcula lá, que eles vão ensinar a Record como se proteger. Isso também causou pânico em outras emissoras. Na Globo, estão fazendo revisões de segurança desde o domingo, uma atrás da outra, revisões de segurança, para que isso não aconteça. Depois foi noticiado que a JBS... JBS, a empresa do Joesley Batista, aquele que é amigo do Luciano Huck, amigo do S.U. Neves, enfim, aquele que confessou pagar propina para mais de 300 parlamentares, esse, a empresa dele também foi hackeada. Eles pagaram 57 milhões de reais para que não fossem divulgados dados. Se fossem divulgados e-mails da JBS, eu acho que o Brasil viria abaixo no dia seguinte. Tem um advogado do Bolsonaro que eu lembro que ganhou 9 milhões da JBS para fazer um documento de uma folha. 9 milhões para você produzir um documento de uma folha, o advogado. Coisa, né? Que coisa. Advogado do atual presidente da República, ganhando 9 milhões de uma empresa que já admitiu pagar propina para mais de 300 políticos. Veja, quando a propina é pagar para o político, geralmente não é pagar para o político, é pagar para alguém próximo, para advogado, para alguém... Não estou insinuando nada, mas, enfim, a JBS não queria que seus e-mails, seus dados... E veja bem, os dados da JBS são sigilosos e tudo mais, mas a JBS é uma empresa com muito menos exposição do que a Rede Record, que está 24 horas por dia no ar, em TV aberta, fora os canais de TV fechados. Mesmo assim, eles falaram, opa, peraí, não, não pode, não queremos que isso aconteça. Já na Record, não se sabe se vão pagar, se vão tentar negociar, o que vão fazer. O que saiu até agora na mídia é que os hackers não deram prazo para a Record. Então, se a Record quiser ficar aí alguns dias, alguns dias falando, ó, vamos tentar aqui por nós mesmos conseguir acesso a isso, os hackers talvez esperem. Talvez não. O que estão tentando fazer lá na Record desesperadamente é pelo menos tentar normalizar, na medida do possível, as edições. Porque imagina que está lá o jornal, aí vai sair na edição de uma matéria sobre trânsito, aí eles colocam uma imagem assim, às vezes imagem de poucos segundos, de carros passando. Às vezes aquela imagem não é de hoje, é uma imagem de um ano atrás, é uma imagem que o cara coloca ali na busca do banco de dados, o editor de vídeo, e fala, ó, carro passando, aí tem lá vários vídeos. Não tem mais. Então eles estão tentando normalizar o máximo possível para tentar barganhar com os hackers, para tentar, ô hacker, 25 não vai dar não, porque ó, já estou normalizando aqui minhas operações, então eu vou pagar um pouco menos. Porém, tudo indica que apesar dos hackers não terem dado um tempo para Record, os hackers estão impacientes. Geralmente, eu vou falar, quem comete crimes desse tipo, são impacientes, porque quanto mais tempo vai passando, maior a possibilidade de alguém conseguir contornar isso. Peço aí sua inscrição no Plantão Brasil, seguiremos na luta contra essa acórdia que está acabando com o país. Falou.